Gente, se vocês estiverem percebendo a imagem melhor, eu tô gravando com a câmera de mão. Ainda não tô familiarizado com a grandona profissional. Então, vou fazer aqui um vídeo a pedido do meu amigo e também inscrito aqui do canal, Cristiano Barsanti. Ele pediu, gente, num vídeo que eu falei com relação a relacionamentos e tudo mais, como você se declarar pra uma pessoa. Então, pra mostrar que eu estou atento aos comentários, bora falar desse assunto. E aí, gente, Luciano aqui do canal Luciano Magno. E é o seguinte, o Cristiano me fez esse questionamento. E eu vou aqui falar com vocês e eu espero que vocês aí também possam ter essas dúvidas resolvidas com relação a declarar pra uma pessoa. Gente, esse negócio de declaração é uma coisa muito complicada. Porque às vezes você confunde o sentimento, você fala o que não deve, você se entrega pra uma pessoa. E às vezes essa pessoa não vai valorizar o seu sentimento. E aí você pode correr de ter o seu coração partido. E sinceramente, gente, pessoas pra acabar com seus sentimentos, elas aparecem aos montes. Então, assim, o declarar o seu amor pra uma pessoa é algo que você tem que fazer. Pensar não uma, nem duas, nem três. São dezenas de vezes. Às vezes você pode ter tido uma atração tão rápida com aquela pessoa que você vai lá e pensa, nossa, será que eu estou amando ela? Não, você está apaixonado. Você está tendo uma apaixonite, uma atração rápida que talvez possa ir embora tão rápido como ela veio. Então, assim, muito cuidado. Pense nos seus sentimentos. Valorize-se. E uma coisa que eu falo com você é o seguinte. Às vezes você não precisa externalizar aquilo que você sente. Basta você simplesmente demonstrar para a pessoa o que você sente. E assim, sem precisar forçar a barra, ela percebe que você é uma pessoa que a valoriza. E quem sabe ela também não comece a gostar de você. Ou então, tem vezes que a coisa acontece tão naturalmente que você nem precisa falar com ela. Acontece de uma forma mútua e vocês se entregam a esse amor. Amor, gente, é coisa complicada. Sentimento é a coisa mais complicada ainda. Então, assim, antes de você se declarar para uma pessoa, pense a respeito. Pense muito. E assim, de forma alguma, você deixe que aquilo lhe tome conta de você. De forma alguma, deixe que aquilo se torne a força motriz da sua vida. Porque assim, o problema é o seguinte. Você às vezes pode se declarar para a pessoa e falar. Eu te amo. São três palavras perigosas quando ditas na hora errada e para a pessoa errada. Porque assim, você pode encontrar pessoas que ou vão te dar o fora, falar que não é o que elas querem. Ou vão aceitar. Pode acontecer. Ou você pode encontrar o terceiro grupo que é o pior. Que são aquelas pessoas que vão usar isso para te manipular. E ser manipulado por gente assim, cara. Pessoas que são manipuladoras desse jeito não merecem nem estar vivas. Porque aí, quando você menos espera, ela te mete o pé na bunda, mas abusou de você o tempo todo. Isso não é só homem que faz não, gente. É mulher também. Que eu acho que não é o que você tem entre as pernas que mostre seu caráter. É uma série de outras coisas que você tem que pensar a respeito antes de abrir o seu coração para alguém. O amor pode vir? Você pode se apaixonar pela pessoa errada? Pode. A gente está propenso a isso. Nós não somos uma ilha e nem tampouco somos máquina. Mas cabe a você se entregar ou não a essa paixão que pode dar frutos ou não. Mas é ter cuidado. Porque nem sempre as pessoas estão receptíveis a nossos sentimentos. E nem sempre aqueles que estão receptíveis estão para o bem. Muitos estão para o mal. Para poder te fazer de fantoche ou até mesmo de marionete. Beleza? Então é isso. Espero que eu tenha resolvido aí algumas situações. Se você ainda não encontrou, já quebrou a cara com alguém assim, quiser compartilhar aqui, fica à vontade. Se vocês quiserem sugerir outros assuntos aqui que eu falo, gente, assim, eu pretendo poder falar isso cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe. E até a próxima. Tchau, gente. Fui.